Estamos muito contentes com essa nova parceria com a Unimed, tínhamos uma parceria já. Agora, com essa aula nova, essa suíte nova, com 22 deitos, vai ser mais um empreendimento para a gente colocar os pacientes da Unimed. E isso vai aumentar a quantidade de leito que vai ser direcionado para o paciente da Unimed. Então, estamos contentes com essa parceria, porque temos certeza que cada vez vai continuar melhorando. E para nós, para a Unimed, isso vai ser muito bom. E para o próprio paciente. Bom, nós, a Unimed, como uma operadora de saúde, como uma cooperativa médica, nós temos o maior share dentro de São José do Rio Preto. E para a gente é muito importante essa parceria com a Santa Casa de São José do Rio Preto. Por isso, nós estamos aqui hoje para inaugurar essa área, que é uma área exclusiva Unimed, que conta com 22 deitos. E nós queremos cada vez mais estreitar o nosso relacionamento com a Santa Casa de São José do Rio Preto, que é um hospital com uma grande respeitabilidade, um corpo clínico excelente e que está comemorando esse ano os seus 115 anos. Então, para nós, da Unimed, essa parceria com a Santa Casa, como nós temos com outros hospitais de São José do Rio Preto, é de muita importância para todos nós.